E aí pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Peço a você que se não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like, seus comentários Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o amplificador Que eu ganhei do Luiz Coelho Ele fez um sorteio lá de uma placa de um amplificador E eu fui o felizado que ganhei essa placa Então se você comprar um amplificador na mão do Luiz lá Ela vai vir assim Uma caixinha bacana Muito bem embalado Aqui está o manual Do amplificador Que é os detalhes aqui para ligação De 45 a 60 volts GND, saída de áudio Aqui tem uma opção para Colocar uma placa também Do clip Aqui indica quando o amplificador estiver clipando Então está aí o manual E aqui a embalagem Olha para vocês verem o cuidado que ele teve De embalar Essa placa Para ela chegar inteira Um metro de papel bolha Não economizou não E aqui está A plaquinha A empresa lá Chama Powertronic O Luiz ele tem um canal aqui no Youtube Também Eu vou deixar o link aqui na descrição Que aí vocês podem Ir até o canal dele lá Se inscrever E aproveitar Das aulas que ele fornece lá gratuitamente Aí eu vou mostrar aqui para vocês Aqui o amplificador Eu vou tirar aqui o papel Vou tirar aqui o papel Aqui está a placa Muito bem montada Todos os terminais Bem cortado Solda bem feita Ele já entrega a placa já montada Não vende kit não Você até me corrija aí Luiz Se tiver errado Se você vender kit Mas eu acho que não vende não Os transistos aqui Os drives tem dissipador Coloca até uma Uma tinta aqui no parafuso Para não bambear Aqui é para regular Corrente de repouso Já vem regulado Com certeza Isso aqui a gente não pode mexer não Você comprou a placa Ela já vem calibrada Já vem no ponto de usar Fusivo independente Aqui para O mais B e o menos B Olha os transistão 52 00 E o 19 47 19 1943 2 SEA 19 43 E aqui é o 2 SEA 52 00 Essa placa aqui Ele já testou Ela lá Já Ela já está no ponto Aqui de chegar e ligar Eu pretendo usar Essa placa Para fazer um amplificador De guitarra Eu vou fazer um Uma caixa amplificada Com esse amplificador Aí vocês aguardem Vai acompanhando Os vídeos Que Em breve Essa placa Vai sair Esse Amplificador de guitarra Vai sair Aí eu não sei ainda Como que eu vou fazer Ela Se eu uso Dois alto-falantes de 10 Ou Dois de 12 Um de 12 Aí eu vou ver Como que vai ficar melhor Beleza pessoal Então está aí A plaquinha do Luiz Lá que eu ganhei No sorteio Obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu E aí Ok